Nossa, tá muito quente. Quero fazer sorvete. Mas pra esse calor, precisa ser uma torre de sorvete. Boa ideia, José. Vou pegar o liquidificador pra começarmos. Não precisa. Olha só. Máquina de fazer sorvete. Ela congela em dois segundos. Não precisa nem esperar. Dois segundos? Que estranho. Parece impossível. Impossível é ficar sem tomar sorvete. É só colocar as frutas aqui. E... Voltei um sorvetão. Tcharam! Ai, não. Suco de sorvete. Acho que essa máquina não é muito boa. É sim. Ela só precisa de uma forcinha. Vou colocar gelo. Agora sim. Vai sair um sorvete super congelado. Ih, José. Esse tá congelado mesmo. Esse é pra você. E se a gente mesmo fizer o sorvete, fazer é bem mais divertido. Não precisa. Eu acho que eu coloquei pouco gelo. Dessa vez, vou colocar bastante. Aí ele congela. Acho que vai dar certo. Opa! Torre de sorvete! Ih, José. Isso daí tá mais pra picolé. Não tem problema. Dá pra tomar assim mesmo. Colou, José. Ai, ai, ai. Me ajuda. Espera aí. Congela em dois segundos. Tava bom demais pra ser verdade. É, José. Melhor deixar essa história de sorvete pra lá. Não, não, não. Eu desisti da máquina. Mas não desisti do meu sorvete. Mas o que você vai fazer? Eu sei quem faz um sorvete muito mais gostoso do que essa máquina. Quem? Eu. Muito bem, José. Vamos pegar mais frutas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Hora de esperar Uau! Eu amei minha torre de sorvete Agora só falta o principal O que? Comer Que delícia! Valeu a pena esperar Obrigado! 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 Obrigado!